Ter atratividade pela competição. O consultor tem que ter atratividade pela competição. Atualmente o consultor tem desafios muito semelhantes ao de qualquer empreendedor. Ele tem concorrência, ele tem pessoas extremamente competentes disputando mercado com ele, pessoas oferecendo serviços de altíssimo nível, conteúdos extremamente relevantes, soluções muito criativas. E para permanecer no mercado de consultoria é preciso ter esse espírito de competição, de atração pela competitividade, buscar sempre extrair o melhor de si mesmo, tentar superar a qualidade dos serviços que estão sendo oferecidos pelo mercado e ter uma mentalidade de empreendedor mesmo, de se autoempreender, de empreender a si mesmo, desenvolvendo o melhor das suas competências, criando condições para que se torne um destaque entre tantos que estão aí disputando mercado. Então eu diria que o consultor, com uma habilidade importante para ele, é ter também atratividade pela competição. ter compromisso com a entrega, esse é o fundamental. Eu diria que ter compromisso com a entrega é talvez a habilidade mais importante do consultor, porque essencialmente o consultor ele vende algo que é intangível, ele vende uma solução, ele vende sugestões de melhoria. Então quando eu estou conversando com o cliente e eu digo que posso ajudá-lo a resolver determinado problema ou dificuldade que a empresa dele está enfrentando, eu preciso ter compromisso com a entrega, com aquilo que eu prometi entregar, com a solução que eu disse que seria boa para ele. Porque essencialmente, se eu prometo que vou ajudá-lo a resolver um problema e entrego qualquer coisa, ou aquilo que eu entreguei, a solução que eu apontei, ela não foi boa, ela não resolveu o problema do cliente, é quase certo que esse cliente não vai querer me contratar de novo. Então isso serve para qualquer pessoa, serve para qualquer um que queira empreender aí no mercado de consultoria. É preciso ter compromisso com a entrega. Você chega no cliente e diz, olha, eu posso te ajudar fazendo isso. e se comprometer a fazer com que aquela solução que você apontou como sendo boa funcione efetivamente e ela gere mesmo resultado para o cliente. Porque o cara, quando compra uma consultoria, ele quer resultado. Efetivamente, o que ele quer é resultado. Ele quer que aquilo seja bom, que aquilo funcione. Então é preciso ter compromisso com a entrega. Eu diria que essa é uma habilidade chave para o sucesso de qualquer consultor empresarial.